No último episódio da Turma da Goiaba Gente, eu acho que a Mora fez cocô E aí, quem vai tirar? Cocô Pedra, papel, tesoura Não sou eu que vou mexer no cocô Presente pra você É gostosinho Engraçadinho, queria que fosse você que é o meu lugar Porque não é você Reza pra tá aí, reza pra tá aí Ai, tem que tá, tem que tá Luiz não podia ter um cachorro pior Depois que a mãe dele descobriu a moeda suja de cocô Ela resolveu contratar uma babá Se o arrependimento matasse, eu já estaria morto Minha mãe contratou uma babá E a babá, ela falava pra gente ficar em fila Por ordem de tamanho A babá sim Olha Eu Não sei Todos em fila por ordem de tamanho Para de correr E pode tentar É só no meio É o seguinte É... Viemos conversar sobre a brincadeira de hoje O que você quer brincar? Já sei, a gente pode brincar de jogo no celular Cada um vai uma rodada Primeiramente Primeira regra Comigo criança não mexe no celular Então seu celular está confiscado E quem aqui quer brincar mais de algo? Eu A gente pode brincar de arremesso de disco lá na praia Que tal? Me dá isso aqui Você não sabe que isso aqui pode cortar o olho de uma criança, garota? Você não tem noção das coisas? Mais alguma ideia? Eu Pode falar Pato, pato, ganso? Não Futebol? Horrível Vôlei? Péssimo Jogar laranja nos outros? Vamos dar calma em você Ok Então Labarismo? Não Jogar mexica na ruta? Também não Tapa na cara? Não Então Pode ser pega-pega? Pega-pega pode Mas sem correr Como isso? Não tem sentido Ficar sem correr Como uma pessoa vai virar a outra? Pega-pega sem correr Como isso? Regras são regras Caramba Nossa A gente vai ter que matar essa mulher Não, se nós matar, nós vamos pra cadeia Essa mulher é muito chata Ai, eu sei Ela é pior mulher do mundo Não, vai ter que ter um jeito de brincar de pega-pega sem correr Ah, vamos dar um jeito Essa mulher é muito chata Vamos brincar de pega-pega sem o jeito dela Mas será que vai dar certo? Será? Acho que não vai dar não Então vamos tentar, gente Vamos lá Aquela babassa estava ali Porque Tinha acontecido aquilo que a mora Se não tinha acontecido Não ia acontecer Nada disso que ia ter acontecido Que não podia brincar de disco E como uma pessoa pode achar que o disco vai catar nenhum olho de uma criança? Só jogar baixinho, né? E como que pode brincar de pega-pega andando? Assim não ia andar Tá comigo Peguei Peguei Luizinho Peguei Andando Peguei Andando Peguei Agora é só de pegar ele, né? Pega nós Peguei Ai, gente, isso não dá É impossível Por favor, por favor, por favor Não tem como nós brincar de pega-pega Nós fiquem igual um boneco de mancha É impossível Comigo não tem meu termo É sim, sim, pronto e acabou Se eu falar não, é não Eu detesto criança mal criada Criança mal criada pra mim não dá E quando me contaram da história da Amora Eu sabia que eu tinha que dar um jeito naquelas crianças Mas quando eu cheguei lá Eu vi que não era nada aquilo que eu pensei Aquelas crianças Meu Deus do céu Elas queriam brincar de uma coisa que não podiam Meu Deus A gente vai ter que fazer alguma coisa que essa mulher não dá Não dá Foi tudo culpa da mãe do Luiz Meu Deus do céu Culpa a mim? Culpa da minha mãe? Como assim é culpa da minha mãe? E foi vocês que deixaram a moedinha na mesa? Ah, não foi culpa minha né Luiz Foi culpa da Dandara Foi culpa sua também Porque você também viu e não falou nada É, mas também foi culpa do Luiz Porque ele também viu a irmã Ele deixou a irmã dele lá na largada E não fez nada Ele ficou lá procurando Nossa, que fácil Nós teve que ir lá falar com o homem E aí passa a maior vergonha Não importa Sim, concordo Mas a gente vai ter que dar um jeito de se livrar dela Gente, já sei A gente pode atacar um monte Fazer diversas pegadinhas Com ela Atacar a bexiga Com pera Já sei A gente Sabe aqueles remédios que ela toma? Então a gente pode colocar o de caganeira Ela vai ficar na privada sem parar De cagar Aí ela vai deixar a gente brincar em paz Não, mocinha Ela vai cagar na privada da minha casa E não na sua Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar mal pedor Ela vai ficar lá no banheiro E hoje a gente vai sentir um cheiro ruim Sabe? É verdade Gente, chega de falar de cocô Vocês estão loucos? Me dão umas lembranças? Ai, falando nisso Tá doendo meu olho Com essa lente O que que houve, Anitta? A lente que eu coloquei esses dias Tá horrível É melhor eu voltar a usar óculos Gente, já sei Tive uma ideia Vem cá A Dandara Tinha uma ideia incrível Ela chegou E disse que a gente ia brincar de esconde-esconde Mas não ia ser uma brincadeira de esconde-esconde qualquer Ia ser a melhor de todas Eu ia sumir no fim da brincadeira E aí que deu certo A bebê deixou a gente brincar A gente brincou, brincou, brincou Depois da brincadeira Eu desapareci Aí alguém eu fui falar com ela no final Dona Kelly Faz meia hora que o mãezinho sumiu Eu já tava procurando E ele sumiu Quando eu conheci aquela babá Eu já vi que ela não tinha nem um pouquinho de amor no coração Meu, ela até atrapalhou as nossas brincadeiras Como pode uma moça acabar com as brincadeiras de toda turma? É, né? Mas o melhor de tudo é que ela foi demitida E ela ficou desesperada Ligou pra minha mãe Minha mãe falou um monte pra ela E falou que não era mais pra ela aparecer em casa Agora eu sou uma criança sem babá Eu tô muito feliz por isso 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 Apoi 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 No próximo episódio do Mãe da Goiaba, depois de ter passado duas semanas de castigo, o Luiz finalmente foi libertado. Para a gente comemorar, resolvemos fazer um passeio no arquidário. O nosso plano era fazer um acampamento, mas quando chegamos lá, resolvemos brincar de esconde-esconde. E do nada, a alga sumiu. Não encontrou ela? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai contar para a mãe dela? O que será que vai acontecer no fim desse episódio? Confira na próxima sexta, às 10 da manhã, em Turma da Goiaba. O que será que vai acontecer no fim desse episódio? O que será que vai acontecer no fim desse episódio? O que será que vai acontecer no fim desse episódio? O que é o que é o que é?